Como forma de acabar com a mutilação genital feminina, MGF, no país, o escritório do UNFPA na Guiné-Bissau decidiu usar uma abordagem multidisciplinar que implicou vários atores. O Ministério da Juventude e Emprego, através do Instituto da Juventude. O Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social. Através do Instituto da Mulher e Criança, IMC. Ministério da Educação Nacional. Através do Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, INDE. Confissões Religiosas, como a Igreja Católica, através da Cáritas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, através da ADRA. E o Conselho Superior para Assuntos Islâmicos. E outras organizações não governamentais que trabalham nas comunidades. A iniciativa contou ainda com um estudo para mapear a MGF no país. realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INER. E com esta canção, patrocinada pelo Fundo das Nações Unidas para a População, FUNOAP. Que trabalha no mundo inteiro, incluindo na Guiné-Bissau, para acabar com a mutilação genital feminina. Dedicado ao Dr. Babatunde Osotimein, diretor executivo do FUNOAP. Que nos deixou subitamente, no dia 4 de junho de 2017. Foi líder mundial, que lutou contra a mutilação genital feminina. E que jamais será esquecido. Nha guintes de perto, nha guintes de longe, vou apistar a orelha para contar. Recado de mundo, pra acabar com o sofrimento de mingeres. Desde manga de tempo, nona yara-son, nona yara-son. Fanado de mingeres, nha parentes, mundo condenado. E crime, e brigo, com a vida de nós fêmeas. Albatata, lamu, soltuna, alcanissuna. Todos juntos acabemos, com a mutilação genital feminina. É crime aos olhos do mundo. Por rapa de castigo, na minha eris. O parabote, espananou. Alguia do calama, soltuna, alcanissuna. A voz com a bota, mingeres, fanado, mundo que de distância. Coca na cara, goce e crimina no chão. Pude bai, calaboço, fanado de mingeres, crime. Buona viola, sem dirito, sem saúde sexual. Faca na corpo de mingeres, de pecado. Min Deus, can falal, ni un lei, can falal. Popara castiga, não fome a mim, popara. O rapa tika shtigo na minjeris Obana botele sfanadue Quidin tampene e riupi Dali lkati nko riupi Let's stop with defeated genital populations And climb in the eyes of the moon Volta de tres mil minjeris talibaru fanado na guineiro Mana hora de pari mangarielis tamigo de birri bira Ninjero ue E tika hora de no larga a faca Na mano, na mano No pensa bem de no minjer No para viola direto de minjer Ipe na ue Bodi sa no corpo Suma cadenza no ue Edici glasa de faca infesona no curcuno Cami stima spasta Escrimi o Arete, arete O feca la mutilasiun genital femine Imi dam crin O ziutu mort Apatika shtigo na minjeris Obana botele sfanadue Kanjidi Pugona binan Hati Chama na binan O feca la mutilasiun genital feminei Pugota shtigo na minjeri O ce Dimin Música 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 O governo, através do Ministério da Mulher, Família e Solidariedade Social, está a trabalhar afincadamente com o apoio do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População, para erradicar a mutilação genital feminina na Guiné-Bissau. Por isso, devemos todos dizer não à mutilação genital feminina. Música 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 Música